Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco, partilhando da palavra, a nossa irmã, irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Aqui estamos para mais uma Palavra de Deus Meditada. Hoje, continuando a liturgia de todo esse período, nós estamos com o livro do Êxodo. Então, meu irmão, te convido a pegar a Palavra de Deus no capítulo 11, dos versículos 10 a 12 e o versículo 14 do nosso livro do Êxodo. E ele nos diz assim, Naqueles dias, Moisés e Araão realizaram muitos prodígios diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito, Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo, No décimo dia desse mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito macho de um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. E devereis guardá-lo preso até o dia 14 desse mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo com pãos ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assada ao fogo, inteiro, com cabeças, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar deveis queimá-lo ao fogo. Assim deveis comê-lo com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde homens até os animais. E infligirei castigo contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que há vezes celebrar por todas as gerações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na continuidade dessa história do povo hebreu, a gente viu que Moisés já foi chamado para libertar o povo e vai junto com seu irmão Araão. Eles já estão no Egito e, como Moisés foi criado no palácio, sabe de muitas coisas dos egípcios. E ali, Deus começa a mandar as dez pragas do Egito, não é? A gente já conhece tão bem essa história. E é muito lindo se a gente pode reler toda ela, porque vai mostrando a ação de Deus. Tudo que Deus é capaz de fazer para salvar o seu povo. E aqui nós estamos já com nove pragas e o coração do faraó continua duro. Estamos com nove pragas do Egito e agora chega o momento da passagem. Esse trecho maravilhoso que a gente tem aqui é o trecho da Páscoa dos Hebreus. É a passagem de um mundo de escravidão para a liberdade. E tem vários ritos, vários ritos importantes que o povo faz a pedido de Deus. É a liturgia dessa passagem. Assim como hoje nós temos a liturgia nas nossas igrejas, para sempre lembrar a passagem das passagens, que é a Páscoa de Jesus Cristo. Quando ele passa da morte para a ressurreição. E aqui nós estamos vendo a antiga passagem. Essa que vai ser depois lembrada de gerações em gerações até a chegada de Jesus. Até Jesus faz essa ceia durante a sua vida, relembrando quando o povo sai do Egito. E que coisa, que riqueza que temos aqui. O povo devia comer essa Páscoa já pronto. Pronto. Rins, cingidos, sandália nos pés. E deveriam comer tudo. Não deveriam deixar nada sobrar. Se para você é muito o que você tem, chama teu vizinho para comer junto. Também é uma dica para nós hoje, né? Se eu tenho muito, convido também quem tem pouco. Ajuda o meu vizinho que também tem pouco. Só que aqui o sangue vai nos lembrar de uma coisa muito especial. O sangue do cordeiro sobre as portas não deixava o anjo da morte passar por ali. Quando o anjo da morte que feriu os primogênitos passou pelo Egito, o que salvou os primogênitos dos hebreus foi o sangue do cordeiro. Para nós hoje, esse sangue do cordeiro é Jesus Cristo, que doou o seu sangue na cruz para nos salvar. É a nova aliança que se completa totalmente em Cristo Jesus. E quando o anjo passa, os filhos dos hebreus são salvos da matança. Deus vem para ajudar o seu povo. Deus vem para libertar o seu povo. Deus dá sinais para nos ajudar a entender a história dele no meio de nós. Como isso é importante para a nossa vida. Também os sacramentos são os sinais. Sinais que vão nos dar a certeza de uma presença de Deus. De um Deus que vem nos salvar, de um Deus que vem nos curar, de um Deus que vem nos libertar do pecado, vem nos libertar da morte. Assim como o sangue do cordeiro naquela época foi o que salvou os primogênitos hebreus, também hoje é o sangue de Cristo que vai salvar cada um de nós. É os sacramentos que nós temos como sinais da salvação de Deus para cada um de nós. Então nesse dia eu te convido, meu irmão e minha irmã, a cada vez mais entrar nessa graça dos sacramentos de Deus. A poder ver o quanto esses sinais que Deus dá para nós, nos ajuda também a nos aproximar de Deus. A tirar de nós tudo aquilo que não é vida. O sangue do cordeiro salvou o filho dos hebreus. Hoje o sangue de Cristo salva cada um de nós, através dos sacramentos da igreja. Que o Senhor então nos ajude, nos ajude a cada vez mais a viver a liturgia como um meio de agradecimento a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. E pegar os seus sinais, que são os sacramentos, para que cada vez mais nós possamos ter vida e vida plena. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.